Vai Matheus! Bate Matheus! Tá bizarro! Valeu! Valeu, moleque! Tinha que dar certo! Valeu, valeu! Valeu, cara! Tinha que dar certo! É, caramba! É, júlio! Tinha que dar certo! Aê! Vai Matheus! Vai Matheus! Vai Matheus! Tão! Boa! Aê! 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 E aí, garoto? E aí, garoto? Valeu, garoto, garoto, garoto! Ai, meu polícia, garoto! Fala, porra! Calma! Cadê o dedo? 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 Tá me apaixonada Mas, sua vez éücht Vai vindo lá do arroz Ei, bebaixi Eu sou de Cunhara, arroz! É, caralho! Vamos! Vamos! Olha galera, estamos aqui no sítio Santo Antônio, aqui na estrada para Lago Alegre, no município de União. Estou com a minha galera ali, esse time que eu sempre falo dele aqui nas redes sociais, que é um time que eu gosto demais, é um time muito humilde, muito bacana. Está ali a galera comemorando um título, muita alegria, mais uma conquista desse time, que sempre é todo mundo muito unido. Então está aqui a galera em mais uma das brincadeiras final de ano e comemorando mais um título de 2019. Olha galera! Olha rapaz, é nóis! Isso! Faco! 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 Vamos! Legenda Adriana Zanotto